Bananeira Bananeira Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar no coração Bananeira não sei Bananeira sei lá Bananeira sei lá Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei não, a maneira de ver A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, isso é lá com você Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar, olhar do coração A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, a maneira de ver A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, isso é lá com você Bananera